Oh, BigHead on the way Orla monstruosa. Desbloqueamos aí do último episódio. E agora a gente vai fazer um ataque ao Hunt Gnasher. Agora ele não tem mais o jovem, né? Não tem mais jovem no bagulho. Esse aqui vai demorar mais ainda pra nós matarmos esses capirotos que tem aqui na cidade. Lembrando que a gente deu uma melhorada nos martelos aí. Nós demos uma melhorada nos martelos. No martelão aqui, hein, meu irmão? Ih, já vou dar pronto. O que é esse maluco aí, Zeca? Que maluco? Eita, porra! Cê tá vendo o cara aí? Dá, dá pronto e vamos jogar com ele mesmo. Caralho! Ó a skin dele, viado. Caralho! O maluco de pedra entrou também, pô. Eita, entrou mais um. Acho que tem que ser de quatro, né? Deve ser difícil pra caramba. É, eu acho que não é jovem, não. Não é jovem. Espere, partindo daí. E galera, se vocês querem ver mais episódios desse daqui no canal, não esquece de deixar o like, fortalecer na série. Porque é um jogo muito da hora, muito bom. Lembrando que eu e David, uma hora que estamos fazendo vídeos dessa série, beleza? Então não esquece, mete o dedão no like e compartilha com seus amigos. Mano, toda vez que vem pra essa telinha aqui, parece que trava a gravação. Não sei se na própria gravação ela tá travando. Ou se é só no jogo que parece que travou. Eu espero que não. Quero só ver aquele maluco atacando ali, aquele cavaleiro ali, olha. O cara vai derrotonar o bicho com um tiro só. Pá! Não é? Olha lá o tamanho da espada dele, filho. Você é louco. O cara é machado, velho. Não é espada, não. O cara é o capetão mesmo, hein? Ó, eu vou seguir ele, viado. Segue ele aqui, que eu acho que é isso aí. Acho que ele deve estar indo pro lugar certo. Caralho, seu personagem é muito bom, mano. Andando com esse machadão nas costas, velho. Pesado, pô. Sai da fé. Eu vou seguir ele aqui, mano. Deve ser com ele que o bagulho. Vai, deve saber de cor, já, mano. O que aconteceu pegando os cogumelos? Olha as plantas aqui, ó. Nem sei pra que serve esse cogumelo, hein? Tem um feiticeiro na porta do bagulho, lá. Não, só as fit, essa merda. Ah, deve fazer alguma coisa. Acho que você pega a vida. Não, o cogumelo eu não sei. Os outros itens eu sei que faz poção, mas o cogumelo até agora nada. Ó, desce aqui. Pegou tudo aqui, as paradas aqui, velho. Tem mais preto assim. Sim, pô. Mas o cara lá, o cavaleiro tá indo sozinho pro bagulho, já. Ele não vai aguentar sozinho, não, mano. Ele vai precisar de mim. Já tá tretando já, eu acho. Tá, tá. Ele já tá tretando um bichão aqui embaixo aqui. Nossa senhora, David. É mais da hora que os outros? É um bichãozão viado. Ah, o bicho vinho, meu Deus. Ah, não. Só eu que tô com ele aqui. Ué, Zeca. Cadê tudo? Tô vendo. Caraca, o tamanho... Caraca, mano. É do triplo, Dudu. Nossa senhora. Ah, esse aqui é aquele rato lá, mas é bem maior. E esse aqui, ele pelo menos se mexe. Parece um onitorrinco, misturado com um rato. Vou cortar o rabão dele de novo, igual que o bicho interior, né? Olha isso. Ah, o dano especial dele é diferente. Tá chegando o cavalarinho. Tá chegando o cavalarinho. Chegou o carinha. Chegou o bichão. Toma só, quer ver? Ai. Dá uma caudada aqui. Ai. Puta, não. Toma, toma, toma. Quase. Eu vou encher meu especial, vou mandar uma atrás do outro. Deu. Dá uma voltinha nele. Toma. Toma. Ai, caraca viado. Ai, meu Deus. Toma. Deixa eu pegar o especial aqui. Toma. Mandei cinco especial certinho. Eita, mano, esse tapa é um negócio maior. Uh, tô dando especial nele, perdi todo. Maraca, mano, o maluco mandou uma sequência, um stop. O bicho pulou na hora que eu fui dar meus especiais. Ele tá com marca de ferimento, hein. Ai, deu uma pesada aqui. Olha isso, ele tá com o taço. Ficou vermelho, meu sominho? É, ele ficou vermelho. Tá com cúria, mano, corre. Meu Deus. Ficciar. Meu Deus do céu. Vou tomar uma cúria aqui, vou tomar uma cúria. Vou tomar uma cúria também, mano. O cara me derramear tão aqui. Ai, ele caiu, ele caiu, aproveita. Tem um especial. Nossa, dei mil de dano. Toma, eu vi. Só foi pra ficar garoto. Ui, esse bicho não vai morrer? Caraca, eu achei que o cara era mó fortão, porra nenhum. Ó, ele fugiu. Fugiu, vai vir igual um touro. Pode vir, vai vir atrás dele. Vou encargar o meu especial. Agora ele sai do vermelho. Ai, não, não. Me saiu de vermelho. Eita, ele deixou um cocô aqui, viagem. De gelo. Olha ali, ó. Você pode ver ali atrás. Ele deixou um cocôzão de gelo ali. Pra saber da minha arma que eu vou passar. Toma. Olha, ele vai vir, ele vai vir. Ih, ele fugiu. Vou me relar. Opa, ele deixou uma orb verde aqui, mano. Que merda é essa? Que que é isso? Não sei, eu sei o que eu peguei. Eu sei o que eu peguei, mano. É um couro de ganas. É couro, couro. Agora nós temos que achar ele. Pera aí, Zé, que eu vou pegar essas pontas que tem aqui, mano. Mano, eu vou seguir esses vermelhinhos aqui, velho. As pontas, tem umas pontas diferentes aqui, mano. Eu tô seguindo ele aqui, mano. Aqui, ele aqui, ó, David. Ainda. Ainda não. Nossa, 420. Mano, a espada desse cara aqui, ele tira 900 de dano, mano. Uma paradinha só. Ai. Do lado de vermelho? Uhum. Eu vou tentar tentar mais bem, eu vou ficar feliz. Tô dando dano da hora nele, mano. 900 igual faz. Tô dando que... Ah, agora ele ficou puto. Ficou puto, sai de perto. Ele cagou roxo de novo ali, ó. Cagou gelo. Pegar o couro dele. Bora, 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 que ele tá ficando. Eu vou ficar turo também, mano. Couro de gasto. Deve usar pra fazer arma... Nossa, viado, muito dano nele. Recarrega o especial. Recarrega o especial. Recarrega o recarrega. Ah! Vou pegar mais o couro dele aqui. Mais o couro. Recarrega o especial. Oh, oh. Lá vem. Não, não. Ele tá miado. Quando ele foge, ele fica miado. Cai o couro, cai o couro. Cai o couro, cai o couro. Onde fica a cama. Cai o couro, cai o couro. Olha, ele tá lerdão aí, ó. Ai! Ai! Toma. Olha, ele tá putão. Ele tá putão. Ele soltou outro bagulho de gelo aí. Ai! Mano, rilo, rilo, rilo. Deixa eu me rilar aqui, David. Ah, ele morreu. Oh, yeah. A gente matou ele até mais rápido, mano. Sete minutos. Ranquear. Ranquear. Equipe S. Took little damage. Você é louco, mano. O machado do outro cara lá tava dando muito dano. O papadus quebrados? Ah, será que é o que a gente conseguiu? Do bicho. Do bicho que a gente pegou. É o que a gente conseguiu, né? É. É, galera. Demos um dano da hora no cara aqui, hein. Little bird. Vamos ver aí. O que é que a gente vai ganhar agora, galera. De novo nessa tela aqui que trava a gravação, parece. Parece que o próprio jogo trava nessa tela. Mas eu vou confirmar isso. Espero que ele não trave assim mesmo, como eu estou pensando. Jogo bem da hora, galera. Jogo bem da hora. Curte pra caramba o jogo. Só essas travadinhas aqui que... Quebra um pouco o coração. Mas tirando isso, o jogo é bem da hora. Beleza, voltamos aqui no mapa. David, tem que ir na mulherzinha agora, hein. Eu aprecio isso. Realmente. Missão completa. Nível 1, eu acho. Recompensa, diagrama, gás, né? Opa, ganhei uma arma e uma armadura, parece. O que está acontecendo, Slayer? É, eu já recebi o bagulho com a mulher. Agora eu vou lá nos caras da arma lá pra ver se eu recebi alguma arma. Ah, eu recebi a arma. Só um minuto, Slayer. O que leva você ao Slayer? Aceitar, ok. Criação. Nossa senhora, mano. Uma arma com o pelo do ganasher, o David. Com aqueles bagulho do bicho que a gente pegou. Melhorar. Tem como melhorar mais? Não. Tem que pegar mais parada. Deixa eu ver se o martelo... Caralho, essa espada, mano. Olha a espada, velho. Mano, o martelo, David. Nossa senhora. Ah, eu não posso melhorar essas foices aqui, mas de boa. Consegui melhorar o martelo que eu mais uso. E a espada que eu posso usar bem eventualmente. Tem que fazer isso aqui também, essa missão. Nossa, minha espada ficou com 160 de dano, mais 20, mano. Nossa, eu também vou ter que ficar isso. Mano, tem que fazer armadura também, velho. Ué? E agora, qual que eu faço? Acho que eu vou fazer da calça, hein. Fiz o da calça, não tem como fazer do resto. Só pegando mais couro de ganache. Deixa eu ver minha calça. Mas, não, tanto faz, é. Oi? Na real, eu vou fazer o preto, que é o que mais mostra, né. Eu fiz a calça. Deixa eu ver, ó. A calça ficou da hora. E é isso aí, galera. Mais vídeos como esse, você vê aqui no canal. Se você curtir, não esquece de deixar o like. Que eu vou estar avaliando aí, se vocês querem mais vídeos como esse. Demora um forte abraço. Fala, valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.